Oi pessoal, tudo bem com vocês? A receita hoje vai ser essa abóbora moranga. Eu tenho aqui uma abóbora moranga bem madura e eu vou fazer um doce dela. Vou cortar ela, tirar a semente. Olha, bem amarelinha. Então eu vou cortar ela, gente. Vou ajeitar ela aqui pra gente cozinhar essa abóbora. Vou cortar aqui nos gomos pra facilitar também muito pra ficar certinho os gominhos. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, eu já tirei toda a caça da abóbora e agora eu vou cortar ela no meio. Vou cortar ela assim no meio, dar uma lavada e colocar na panela pra cozinhar. Ela cheia de abóbora, vou colocar um pouco de água aqui pra ela cozinhar. Vou levar lá no fogo. Gente, eu coloquei já o fogo aqui, agora eu vou colocar água. Não vou colocar muita água não, porque essa abóbora aqui a gente vai ter que depois amassar ela, então eu não vou deixar muita água. Eu vou colocar um pouco de água, uso dois litros de água aqui porque tem muita abóbora. Gente, coloquei dois litros de água e vou tampar ela agora até ela cozinhar aqui. A abóbora já está cozinhando. E aí, depois que ela estiver cozida, eu vou pegar um pedaço desse pra mim comer. Eu gosto de abóbora cozida. Muito boa. Ah, gente, lembrando que a abóbora, ela é ótima para ajudar aí no funcionamento do intestino. Quem tem intestino preso pode comer bastante abóbora, tá? Que ajuda a liberar as fezes com mais facilidade. Abóbora é tudo de bom, gente. Quem não gosta de abóbora, faz ela cozida, come assim, ou com leite. Cozida assim com leite é uma delícia. Eu gosto muito. Vou até pegar um pedaço pra mim comer a hora que ela estiver mais molinha, que agora ela ainda não está bem molinha. Vou deixar tampadinha aqui pra terminar de cozinhar. Já cozinhou, ó, já está molinha. Agora eu vou comer o meu pedaço. E eu vou tirar do fogo agora. Vou desligar o fogo e escorrer essa água pra gente poder fazer o doce. Gente, já escorri aqui a água da abóbora. Agora, ó, é só colocar o açúcar e ir maçando ela aqui, ó. Eu vou colocar aqui um quilo de açúcar nessa abóbora. Porque eu não quero ele muito doce, né? Um doce assim, mas que não seja aquele doce forte, chega a arder a garganta. Gente, o doce tá ficando assim, ó. Eu já tô secando bastante. Tem alguns pedacinhos, mas esses pedacinhos... Se eu não fizer os pedacinhos da abóbora, é só ir amassando eles. Pega um garfo, amassa com garfo. É, agora eu vou colocar um pouco de coco ralado. Coco ralado. O coco ralado aqui, gente, mais ou menos 50 gramas, o tanto que a pessoa quiser. Eu tenho um pacote de 100 gramas, mas não vou pôr tudo, não. Eu tenho um pacote de 100 gramas, mas não vou pôr tudo, não vou pôr tudo. Eu tenho um pacote de 100 gramas, mas não vou pôr tudo, não vou pôr tudo. Olha, gente, como já reduziu bem aqui o suco doce. Já reduziu bastante, né? Aquele líquido. Deixa eu secar mais ainda. E aí 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 E aí